Música E nem rotas, nem destino E os ventos sopraram a direção Paisagens que mudaram pelo caminho E te asseguram Não foi então Oh 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 Assim como as paisagens Também como as estações O tempo Ale ou verdades Para o futuro As condições As condições Não escolho palavras nem destino O vento vai soprar a direção Paisagens mudarão pelo caminho E te asseguram E te asseguram Não foi então Oh 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 Obrigada.